Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá para o tutorial de hoje e já aviso que tem presentinho para vocês também, minhas seguidoras lindas. Então fica de olho aqui no vídeo e vamos lá para os presentinhos que eu recebi da Laila Nunes. Ela é uma maquiadora, maquiadora não, ela vem de maquiagem aqui na minha cidade e ela me deu essa paletinha da Anastasia. Ela é réplica, mas ela é muito pigmentada e ela também me deu uma paleta da Morphe de sombras, que eu fiquei apaixonada pela durabilidade das sombras, pela pigmentação. E para quem quiser fazer comprinhas com ela, ela vai dar 10% de desconto no valor da compra final, né? Então aproveita, é só falar que viu aqui no meu vídeo, que viu no Face, no Instagram, enfim. Falar que viu aqui nas minhas redes sociais e vocês ganham 10% de desconto. Ela envia os produtos para todo o Brasil também. Não só aqui para o Morama. Então vamos lá, vou deixar o contato dela aqui no box de informações e aqui nos comentários, enfim. Vocês olhem aí que vale a pena comprar, tá? Vamos lá para o tutorial então. Eu vou começar corrigindo a minha sobrancelha e eu começo fazendo normal ali, como eu sempre faço. Já tem vídeo de sobrancelha aqui, então vou deixar linkado para vocês. Depois começo com essa sombrinha opaca para fazer o esfumado e depois já venho com essa um pouco mais escura para dar profundidade no côncavo e deixar uma transição ali, um degradê bem mais bonitinho ali e mais escuro. Depois com essa corzinha mais clara, ela é cintilante, eu venho abaixo da sobrancelha para iluminar e já pego esse vermelho que é meio cobre, meio marrom, meio sei lá o que e passo ele ali por todo o côncavo sem fazer marcação nem nada e já venho fazendo o delineado depois. O delineado de hoje ele é mais deitado, ele é diferente do que eu faço aqui tradicionalmente porque o que eu faço geralmente ele é mais curvadinho, mas esse eu quis fazer mais deitado para diferenciar um pouco, porque às vezes é bom mudar, né? E aí eu já colei o cilho expostiço que ela dava nessa makes e aí eu passei um lápis preto por toda a linha d'água e para selar eu venho com essa sombrinha meio roxa e depois com a preta e aí eu vou selando todo o lápis ali e aí já venho com a base, que é aquela da Marquette que eu tô usando e o corretivo é o líquido HD da OIG e eu passo por toda a área de iluminação ali, nas olheiras, na testa, no nariz, enfim. E aí para selar eu venho com esse pozinho, não é translúcido, é o 01 da Vult, isso. Para selar todo o corretivo e para tirar esse branco que fica assim do pó mais claro, eu pego esse pó da Bittarra, que é o 01, que é da minha cor e passo por todo o rosto em cima do pó branco mesmo. Depois eu venho fazendo o contorno, que é o contorno em pó de uma paletinha de seis cores, lá da Vanessa Makes também e eu gosto de passar a cor mais escura que tem. Como iluminador eu tô usando essa paletinha lá da Laila e eu misturei um pouquinho dessas duas cores, mas depois eu usei mais o branco porque eu gosto de iluminado, né? E esse branco, olha só o iluminado que dá, gente. Eu amei, amei, amei. Então eu passei ele por todo o rosto ali nas áreas de iluminação também, que vai iluminador e eu, nossa, fiquei encantada. E aí depois eu passo o rímel porque eu esqueci de passar antes, né? E aí depois eu já venho passando o batom, que é aquele batom líquido preto mate normal que eu sempre uso aqui da Mori Makeup. A diferença é que hoje eu passei esse batomzinho vermelho por cima e é um batom lápis, sei lá o que, como é que fala isso, mas ele é metálico e ele é tipo gloss, ele não fica mate e ele deu todo o glamour desse batom aí porque ficou bem diferente, muita gente gostou na foto que eu postei no Facebook e no Instagram. E esse foi o resultado final da maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de entrar em contato com a Layla para ver os produtos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!